O medo balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento me acalmou O medo repreendeu Quando Ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu tomarei Ele me escutou Ele me escutou Ele me escutou Ele me escutou Por isso estou aqui O vento me escutou Ele me escutou Não temo mais o mar Não temo mais o mar Ele me escutou Ele me escutou Ele me escutou Ele me escutou Ou se o vento Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei E Ele me socorrerá